O Rei do Mechã está de volta, comemorando 30 anos de mídias. Atenção empresários, microempresários e empreendedores. Se você não está vendendo com o Rei do Mechã, você vende rapidinho. Pesquisas apontam que quem não anuncia na internet e no rádio não vende. Agora que você já sabe, chama o fabão das mídias do Rei do Mechã nas redes sociais. Então, vem! Vocês conhecem o fabão das mídias? Não? E agora ele, o Rei do Mechã, aqui há 30 anos em Manaus, o fabão das mídias. É isso aí, Siqueira, olha só a livraria gospel videira verdadeira. Deixa eu refrescar sua memória. Fabão começou sua história nos anos 90, como humorista e propagandista, em frente de lojas e carro-som. Muito criativo, logo foi contratado para a TV Band para fazer mechã e animador de auditório. E estudou na Fundação Rede Amazônica e lá se formou como apresentador, produtor, ator, fotógrafo, editor de áudio e vídeo. O currículo dele é grande. Já produziu filmes, VTs, esporte comercial e musical. Atualmente, Fabão é publicitário e proprietário do portal do Fabão TV Redenção Web. E ganhou diploma, honra ao mérito com seus trabalhos excelentes. De podcast, mídias criativas e inovadores. E você, gostaria de fazer divulgação com ele? Então faça com quem entende da área. Arroba Fabão das Mídias ou chama no zap 991559362. Você está Web Rádio TV Redenção na nossa frente. Conheça a nossa Amazônia. Cheia de encantos, magia, belezas naturais. Aqui tem teatro Amazonas, encontro das águas, pescas esportivas. Ah, e nossa cultura tem tudo, inclusive os bois bumbais de Parintins. E a nossa culinária é uma delícia. Agora que você já sabe, curta, compartilhe e dê um like, porque a nossa TV Redenção mostra tudo o que você tem direito. TV Web Rádio Redenção. Na nossa frente, só você. Direção Geral, Fábio Caetano. Apoio, Portal do Fabão.